Se você quer ter uma chance, o lance é não ter pudor, Você suspeita, mas quem diz é o coração. Acenda a bruxa do balão, se existe tanta gente que acredita quer dizer, As coisas vão acontecer, querendo ou não. Garoto não me leva a mal, magia tem o seu lugar, E pra fazer revolução tem que voar. O rock tem que ser legal, não dá pra num minuto todo mundo perceber, Não basta ter a liberdade no quintal. A rádio vai mandar mais uma vez. Aquela que você gravou, será que vai tocar a quem precisa ouvir? E vai fazer a gente um pouco mais feliz. O rock, stop, ligue o plugue do país. Garoto não me leva a mal, magia tem o seu lugar, E pra fazer revolução tem que voar. O rock tem que ser legal, não dá pra num minuto todo mundo perceber, Não basta ter a liberdade no quintal. A rádio vai mandar mais uma vez. Aquela que você gravou, será que vai tocar a quem precisa ouvir? E vai fazer a gente um pouco mais feliz. O rock, stop, ligue o plugue do país. O rock, stop, ligue o plugue do país. Será que vai tocar a quem precisa ouvir E vai fazer a gente um pouco mais feliz O rock start liga o plug do país A rádio vai mandar mais uma vez Aquela que você gravou Será que vai tocar a quem precisa ouvir E vai fazer a gente um pouco mais feliz O rock start liga o plug do país Será que vai tocar a quem precisa ouvir E vai fazer a gente um pouco mais feliz O rock start liga o plug do país